Por que escolher Coimbra para morar em Portugal? Neste vídeo, vamos mostrar alguns aspectos importantes sobre a cidade. Custo de vida, estrutura, clima e muito mais. Aspectos importantes para quem está em dúvida de onde morar na Europa. Meu nome é Silvério Kist. E eu sou a Denise. Este é o canal Kist na Europa. Depois de assistir o vídeo, decidas se somos merecedores de seu like e de sua inscrição no canal. Na parte final do vídeo, vamos enumerar as vantagens e desvantagens de morar na cidade. Como é morar em Coimbra? Uma das principais cidades da região central de Portugal, bastante conhecida pelos brasileiros. Especialmente por sua tradicional universidade. Porém, não atrai apenas estudantes. Por ser bem localizada entre o Porto e Lisboa, com uma boa infraestrutura e qualidade de vida, é a escolha de muitos que decidem morar em Portugal. Considerada de médio porte para os padrões do país, Coimbra é de fácil acesso, seja por autoestradas ou por ferrovia. O Conselho proporciona uma boa qualidade de vida a seus moradores e é bem arborizada. Os habitantes costumam ter muito contato com a natureza, praticar esportes e caminhar ao ar livre. Mas quantas pessoas vivem em Coimbra? Coimbra tem cerca de 134 mil habitantes, segundo a estimativa da Pordata. Coimbra é a 19ª maior em número de habitantes em Portugal. Um dado curioso é que a cidade encolheu, assim como aconteceu com muitas outras cidades portuguesas. Em 1981, eram 140 mil habitantes, quase 6 mil a mais do que em 2019. Estrutura. Saúde. Em Coimbra, existe o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com 6 unidades. Hospitais de Universidades de Coimbra, Hospital Geral, Pediátrico de Coimbra, Hospital Sobral Cid, Maternidade Bizaya Barreto, Maternidade Dr. Daniel de Matos. Shopping. Em Coimbra, existe o Fórum Coimbra, um shopping muito bem localizado no alto do morro, do outro lado do rio, no lado contrário do centro da cidade, com uma vista privilegiada da cidade e do rio. Quanto custa para morar em Coimbra? O custo de vida é bem mais baixo se comparado ao Porto e Lisboa, por exemplo, especialmente no que se refere aos custos de aluguel, o arrendamento. Viver na cidade é bem mais barato, podendo ser até 30% menor que no Porto e 45% menor que Lisboa. Para entender melhor o custo de vida na cidade, consultamos o NUMBEU e detalhamos as diferenças entre o Porto e Coimbra no preço do arrendamento e da compra de imóveis. Aluguel em Coimbra, Portugal. Existem vários sites para alugar apartamentos em Portugal, como o Idealista e o IMO Virtual. Neles é possível encontrar várias ofertas de imóveis de acordo com a região da cidade na qual se pretende viver. É importante considerar que os valores variam muito de acordo com a região da cidade, sendo o centro e a zona mais cara. Nas periferias da cidade é possível encontrar boas ofertas de imóveis com preços consideravelmente mais baratos. Nesse quadro você observa os valores. Note as diferenças significativas entre as cidades. Algumas pessoas, especialmente os estudantes, optam pelo arrendamento de quartos, o que é uma prática bem comum no país. No fim das contas, arrendar quarto em Coimbra pode ser muito mais barato que um apartamento. Em média, o arrendamento com contas pode custar entre 175 e 250 euros. Transporte na cidade. Assim como outras cidades portuguesas, Coimbra conta com um bom sistema de transporte público composto por ônibus ou autocarros, como são chamados em Portugal. O passe mensal na cidade custa 30 euros e permite circular por toda a cidade. Já o passe vendido a bordo custa 1,60 euro. Os valores apresentados são para um casal considerando o arrendamento de um apartamento de dois quartos no centro da cidade. O total das despesas básicas desta lista ficou em 1.044 euros. Mas é só isso que a gente precisa, Denise? Nesse resumo, não incluímos valores referentes ao lazer. Isso porque é algo bem pessoal. Mas é bom colocar pelo menos 200 euros. E é importante incluir ainda um valor de reserva para cobrir imprevistos. Assim, o ideal é ter uma renda de pelo menos 1.400 euros para um casal. Estudar em Coimbra A Universidade de Coimbra está entre as melhores de Portugal e atrai centenas de brasileiros anualmente. Conhecida por ser uma importante cidade universitária, muito da vida cultural gira em torno da universidade. Outro aspecto que atrai estudantes para Coimbra é o custo de vida, mais baixo se comparado com outras cidades. Trabalhar em Coimbra As principais oportunidades de trabalho estão na indústria, principalmente de tecnologia. Nos serviços, principalmente os ligados ao ensino e a tecnologia relacionada à saúde. E no comércio. Caso você esteja planejando morar em Coimbra, dê uma olhada nos principais sites de empregos em Portugal. E tenha um perfil no LinkedIn para pesquisar as oportunidades disponíveis na região. O clima em Coimbra A temperatura média anual é de 16 graus e o clima da região é temperado mediterrâneo. Vantagens de morar em Coimbra Agora que você já conhece melhor a cidade, quais são essas vantagens? Qualidade de vida e segurança Tranquilidade e cidade de médio porte Atrações e locais de entretenimento Boa infraestrutura Saúde pública de qualidade Perto da praia, 45 minutos de carro Universidade histórica e renomada para estudar Custo de vida mais baixo que Lisboa e Porto Vida universitária agitada Desvantagens Vida mais pacata e sem tanto agito do que nos grandes centros Poucos eventos e shows internacionais Cidade fica parada nos meses de férias universitárias Menos opções de emprego Salário mais baixo que a capital Lisboa e do Porto Obrigado por assistir o vídeo Se gostou, deixe o like e considere se inscrever no canal Você tem agora aqui na tela Duas opções de vídeo De dois outros ótimos conselhos de Portugal IECUFEE IECUFEE Irby 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 Mo skep Eu 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 Eu